Então, beleza, vamos lá nós de novo aqui com a primeira parte do final épico de Demon's Souls do PS3. Aqui onde eu vou começar vai ser aqui, né, onde eu parei, em Tower Knight Arkstone. Eu espero que a galera não esteja tão forte, cara, enquanto eu me lembre, né. Porque assim, é bem fraco a primeira parte até Tower Knight, mas depois de Tower Knight você é obrigado a não continuar no Palácio de Boletária, você é obrigado a matar pelo menos um Archdemon, né. E então você volta ao Castelo de Boletária, só que quando você vai entrar numa nova Arkstone, a galera lá já tá muito mais forte. Seja em Stonefang Tunnel, Tower of Latria, Valley of Defilement, a galera já tá muito mais forte. Então o jogo entende, o sistema do jogo entende que quando você volta pra segunda parte do Palácio de Boletária, você já tem que tá à pica da galáxia, velho. Que é o que vai acontecer aqui agora. Mas assim, eu tô bem forte, mas não... Eu tô bem forte, mas não confiante o suficiente pra poder... Pra poder... Pra poder andar nessa fase aqui morto, né. Mas aí tá tudo bem, que tipo assim, se eu me der mal aqui, eu vou morrer... Olha o Fetch Oficial aí, ó. Eu preciso do Chapéu, é a chave dele, acho que é a chave. E aí o outro Fetch Oficial que vai tá dentro do... Dentro da pisão, que eu vou resgatar nessa fase aqui, eu vou resgatar Yuria, The Witch, a bruxa, e Bior, The Twin Fangs. Ele vai ser de ajuda pra mim, pelo menos pra matar Penetrator, né. Que vai ser nessa fase aqui. Nossa, tá com... ó. Olha, eu tô matando com um golpe só. Cara, como eu odeio... Essa empurradinha que o boneco dá. É muito gay, cara. Essa primeira parte aqui... Ela... É um pouquinho difícil. Eita, cara de frame. Ah, essa parte é maneira. Ele mete o pé, né, porque tipo assim, porra, o cara tá muito pica. Só que isso aí não é nada ainda, né, mano. Não sei se esse maluco tá com a máscara, se ele é gordo mesmo, desse jeito. Acho que é uma... ó, mata o maluco ali, né. Beleza, vai sair uma galera daqui. Ó, os caras aqui já... Usam remédio já, filho. Não, olha uma porra dessa. Do outro lado é bom que ele já me deu um full moon grass, né. Mas eu... Também já tô bem fortinho aqui. De qualquer jeito eu tenho que tomar cuidado com... Ó, ó o sangue que os caras tiram, velho. Mano, deixa eu só botar... Uma outra erva. Ó, a outra erva é a full moon, né. Mas até aqui. Tem que usar leite mesmo. Não tem jeito não. Tem um cara aí que tava me atirando. Até tem um arco e a flecha aqui pra poder usar nele. Ué. Ah, mano, mentira. Tão assim, cara. Tentar... Nunca vou conseguir. É óbvio que nem eu consegui. É óbvio que nem eu consegui. Ah, cadê a bola de fogo? Jogou tarde essa bola de fogo, hein, filha. Sou inútil. Matei três ninjas lá, mas... Claro que vai aparecer outro aqui, né. Realmente não existe necessidade... De matar todo mundo. Mas eu tô bem mais interessado... Mas eu tô bem mais interessado... Em pegar é a... É as ervas, né. Três malucas atirando de flecha é brabo. Três malucas atirando de flecha é brabo. Não vai acertar não. Tem que ser sempre um pouco... A diagonal do maluca, ó. Vou enfraquecer um pouco o feto oficial. É assim que eu vou ficando alto. E aí você anda nessa falha. 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 Caraca, aqui tem um maluco aqui, ó. Tem dois. Aqui, ó. Tem um soldado vermelho aqui, se eu não me engano. Ó lá. Olha o dano. Essa aqui é uma fase, cara, que vai demorar. Aqui tá o Gringly, vendedor, né? Mercante. Pô, eu vou comprar bastante erva. Devia comprar... Nossa! Já tá em 50, então, da leite da Full Moon. Mais 60 dela. Pronto. Da outra eu compro... Não, calma, calma. Eu tenho quanto topper time. Beleza, topper time já tá bom. Calma, não vou gastar o dinheiro todo, não. Vou comprar... 15. É porque eu tô pensando numa parada aqui, cara. Que... Você quer comprar só um? Tem um 10, né? Tô pensando numa parada aqui, que se... Que se o King Alant, que não vai ser agora, né? Eu ainda vou voltar em boletária. Se o King Alant... Esse aqui é sem desenrolo, mas também é facinho de dar parry nele, cara. Parry não, é. Esse aqui não é parry não, esse aqui é backstab. Olha o fight oficial aí Nossa, mano, na hora errada, mano Pronto Olha a chave lá Eu vou abrir pra resgatar o... Os caras não morrem, fiado Um golpe, os caras não morrem O que? 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 O? O que? O que? O que? O que? O que? O? O que? O que? O que? O que? O que? Essa Steel Arrow me ajudou pra cacete se ela acabar aqui agora. Chapéu Oficial Mostra o travinho ali ó As travinhas só se mexem. Agora as travinhas vai me dar o que? É a Puriclistone. Um endo? Não! Me ajuda! Eu nunca vou conseguir! Eu vou ser morto! Calma as travinhas, calma! Um endo? Não! Me ajuda! Eu nunca vou conseguir! Eu vou ser morto! Um endo? Eu nunca vou... Calma as travinhas, acho que eu vou matar todo mundo ali. Ih! Não apareceu todo mundo, né? Agora eu acho que as travinhas tá salvo. Beleza. É ó, extravinha, tô sempre salvando sua vida, né? Você salvou minha vida. Essa é a terceira vez em que eu realmente te abençoado. Isso é... tudo que eu tenho. Mas por favor, acesse-o. Acho que ele vai me dar a Puriclistone. Meu pai, o rei, me espera logo lá. É isso aí, extravinha. Poderia trocar de lugar com você, mas você... Ah, sim, sim, sim. É óbvio que ele não vai pra lá, né? Só que uma coisa aconteceu. Não era pra eu estar com essa... Com essa... Com esse cap aqui? O que você bem me lembra... Esse cap aqui é pra abrir... Ó... Eu tenho que passar pra cá pra depois usar o cap. Como é que eu vou usar o cap? Esse... Esse gordo ali, fat oficial, tinha que me dar uma chave. E aí eu tô até com a roupa do... Esqueci. Eu tô com a roupa do coisa. Com a roupa do... Ó... Caraca, até ele tá mais forte, cara. Eu não sei se é olfato. O Zed Iron Ring of Keys. Cara, esse aqui tá super errado. Vulgou. Eu não vou nem reclamar de Monsouls. Eu usei o cap e... Transformou na chave. Nem tô com a chave na mão. Mas tudo bem. Aí aqui vai ter um fat oficial. Ó... Esse fat... Claro, não tem o que morrer pra ele, né? Cara, ele se aproveita que eu bato nele. Beleza, seu gordo escuro. Ó... Agora ele me... Então eu vou resgatar aqui o... Ó... O outro lado aqui, ó. Onde o Gringly fica... Preso. Beleza, peguei a Tower Shield. Agora eu vou voltar pra salvar a Iuria. Mas antes... Mas aí o que que eu vou fazer? Eu vou voltar... Pra Nexus. Primeiro é que eu vou me matar... E pra poder ativar... O Bior, né? Que não necessariamente o Bior vai estar ativado. Se eu salvar ele aqui. O Bior, né? Inseto da Vila. Você merece uma grande recompensa, mas eu não tenho nenhuma. Beleza, então... Salvei o Bior. Agora eu vou salvar a Iuria. Agora eu já tô com o chapéu e tô com a chave. Acabou que esse chapéu virou uma chave, né? Vou voltar pra Nexus, cara. Porque eu vou ter que habilitar os dois lá em Nexus. E aí depois, quando eu voltar pra cá... O negócio é que eu vou ter que repetir tudo de novo, cara. Aí vai ser bom, porque eu vou ter que ouvir mais uma historinha do... Ostrava. Eu vou repetir essa partezinha aqui toda de novo. Eu posso repetir, eu posso correr, cara. E eu acho que eu... Não vai dar pra correr não, cara. Vai ter aqueles três cavaleiros negros na escada. Essa primeira parte aqui, ela se assemelha muito com... Pera lá, né? Essa primeira parte aqui, ela se assemelha muito com a grande biblioteca de Dark Souls 3, né? A subida lá pra Penetrator. Cara, nos jogos Souls... Soulsborne, tem muita influência de Demon Souls, né? É a toa que... Esse jogo aqui foi a mecânica... Olha a torre aí, ó. Onde a Yuri tá. Quem prendeu a Yuri aqui foi a... Ela vai contar, né? Quem prendeu a Yuri aqui foi a... Como é o nome dela? A... Amiralda. Executing your Amiralda. Aí, só de você estar usando um boné... O gordo vai baixar a ponte, ó. Olha lá. Se você não estiver usando um boné, ele não baixa a ponte, então... Na verdade, ele meio que te reconhece como... Ah, tá logo ele, cara. Ele tava até mais fraco que os outros. Tão pronto. Salvei o Astrava, o Bjor, e a Yuri agora. Só um fraco emaciado. Faça o que quiser. Não há segredos aqui. Só um fraco emaciado. Faça o que quiser. Não há segredos aqui. Só um fraco emaciado. Beleza, te vejo lá em Nexus. Cara, mesmo com o ventilador ligado. Mas tá um calor infernal aqui, cara. Então agora eu vou voltar pra Nexus. Habilitar todo mundo e depois eu só volto aqui pra poder... Matar Penetrator. O boss dessa fase. Aí eu vou encerrar esse episódio. Pra ele não ficar muito grande. E o próximo episódio que vai ser a parte 2. Final mesmo. Que é quando eu vou enfrentar o... King Alant. Na verdade eu vou enfrentar o Red Dragon. O Blue Dragon. Porque o Red Dragon já matei. Vou matar o Blue Dragon e matar o... O Rei Alant, né? Na verdade vai ser o final, o último episódio. Esse episódio é que eu... Olha lá o Bior lá. Eu realmente quis dividir em duas partes mesmo. Primeiro porque eu posso morrer, né? E depois porque... Porra... Já fiz episódios aí não muito agradáveis que eu fiz a... Striding of Storm. O Valafax é quem, cara? Quem é o Valafax? Agora me esqueci. Eu... Está... Establando... Espiritismo... O que é isso? Tem muita coisa pra poder falar, hein? O que as vezes eu não presto atenção assim, na gravação da gameplay. Mas depois quando eu to editando eu presto atenção. É por isso que eu deixo, e não corto a fala deles. Então eu acabo prestando atenção em toda a história Pronto, aqui na verdade ele já repetiu e já posso cortar Agora as travinhas O grande herói faz junto Vou pegar aqui uma Close Melhor dele Pronto, aí Valafax e Bior Quem que será Valafax, cara? Agora eu não tô me lembrando, é Penetrator Ele falando que Bior nunca mais ouviu falar dele Bior tá ali sentado Não existe mais Cavaleiros em Boletário Era pra ter um dispositivo de ativação, né? Pra quando, tipo, salvei Bior, salvei As travas, eles poderiam mudar ali Beleza Ok, ele mudou aqui Ué? Ai, caralho Ó, não vou ter tempo pra isso não Eu vou fazer uma coisa aqui, cara Eu vou... Não, aumenta minha defesa Só que também o peso, né? É Com certeza Caralho, não, ó A arma de... Galv Island Perde pra Flutter Gautland Tá vendo? Então Você tem que prestar bem atenção nisso aqui Ó As perneiras também perde Eu vou deixar exatamente desse mesmo jeito aqui Vou tá meio Galv Island Consigo rolar? Consigo Mas aí pra não ficar pesado, ó Não esquecer de guardar as coisas Isso aqui eu não vou levar Isso aqui eu vou dropar Fire Bomb eu vou levar E as almas eu vou deixar pra estourar depois Ó Secret Dagger, Secret Dagger Great Sword Tudo isso aí, ó Ó Os anéis são leves Beleza Então O que que eu vou Dropar aqui, ó Primeiro eu vou tirar, né? Essas merdas aqui, ó Cara, alguma coisa me diz que eu devia Cara, alguma coisa me diz que eu devia, cara É... Ah, tá, tá bom Não preciso, não vou usar Ah, então estão todos bem Então agora eu acho que eu vou Enfrentar O... Cara, eu devia me matar, mano Não, não vou me matar, não Eu vou precisar desse life, né, cara Então Por que que eu vou me matar? Vamos lá Enfrentar a Penetrator Eu ativei pior, cara Porque Se o jogo não bugar Como vocês puderam ver ali Era pra Yuria Tá ali Na... Na Nexus Ou eu não sei se ela aparece Depois que eu Que eu mato Penetrator Eu não sei Mas o objetivo de matar De matar De matar esse maluco ali Foi por causa disso Aí, ó Eu por isso que eu insisti em dar a volta aqui, ó E as travas aí É como se eu nem Tivesse saído daqui Aqui é simples, né Aqui é matar de um em um Abrir caminho Para atrapalhar na hora da... Do rolamento Ó, os caras já estão atirando Do rolamento bate você viu que eu ignorei você completamente mas você tinha uma vontade de morrer tremenda beleza acho que eu vou fazer a mesma coisa com esses três ali vou chamar um cavaleiro vermelho pode atirar, ativa o gordo aí é isso que eu vou fazer habilitar de um em um aqui vem uns três, cara poderia até atrair aquele ali já morreu sempre usa remédio, né, cara? é visível que dói agora pronto, vamos enfrentar o boss da fase aqui da primeira parte do final de boletário de Monsous que é Penetrator deixa eu só equipar acho que tá bom, 68 não precisa ter tanto medo desses caras assim, não apesar que eu tenho, né ó já tô com 40 minutos de gameplay gravada se eu fosse matar o Blue Dragon e o King Galant iria pra mais sei lá ia dar uma hora e meia aí isso sem morrer, né uma hora, né quer dizer 10 minutos é chato matar o Dragão o Blue Dragon será que esse maluco é Valafax, cara? que agora eu não olha a espada dele, cara ele vai matar Bjorf, cara tá na hora tá na hora tá na hora tá na hora levanta Bjorf levanta Bjorf é filho tá na hora não se der as costas ih caralho, Bjorf é muito forte, cara valeu, Bjorf mais um demônio caído caralho, Bjorf é muito forte, cara com uma besta tem uma espada, mano que espada é essa? nem a Claymore, não cara, ele lembra muito Sigurd ou Sigmeyer do Demon's Souls 1 e Sigurd do Demon's Souls 3 dormiu igualzinho, cara então, beleza obrigado aí, Bjorf nos vemos lá em Nexus forte pra caralho eu sabia por isso que eu salvei ele, cara beleza então Silver Demon's Souls eu só vi a descrição aqui antes de ir lá que esse Valafax, cara The Souls of Demons Penetrator Radiator Strong Power Grand Hold Number of Souls ok então agora eu me esqueci plenamente quem é Valafax mas não importa Penetrator foi duplamente penetrado então é isso final do vídeo e fique atento a postagem aí do final de Demon's Souls muito obrigado por terem assistido falou, valeu e tchau fui fui amor E aí Obrigado.